Chá de boldo. O boldo é uma planta muito conhecida por suas propriedades medicinais, especialmente para o fígado e o sistema digestivo. Mas você sabia que o boldo também tem outros benefícios para a saúde? Ajuda a tratar problemas como má digestão, gastrite, azia, prisão de ventre, gases, cólicas, vermes, infecções, ansiedade, insônia, cistite, dores nas articulações e reumatismo. Isso porque o boldo estimula a produção de bile pelo fígado, que ajuda na digestão dos alimentos e na eliminação de toxinas. Além disso, o boldo tem propriedades anti-inflamatórias, antibacterianas e calmantes. Para aproveitar os benefícios do boldo, você pode fazer um chá com as folhas frescas ou secas da planta. Não ferva as folhas junto com a água, pois isso pode deixar o chá amargo e prejudicar as propriedades da planta. O ideal é colocar uma colher de chá de folhas picadas em uma xícara de água quente e deixar em infusão por alguns minutos. Depois é só coar e beber. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!